Não basta simplesmente a gente saber elementos técnicos, elementos musicais, para que você consiga aprender realmente, mas sim alguns elementos que a gente deve trabalhar na nossa mente. E hoje a mensagem é sobre foco. E o fato é que muita gente ouve falar sobre foco, mas não entende realmente o que significa. Então, nessa aula aqui hoje, eu vou explicar para vocês a importância do foco na nossa vida, não somente na nossa carreira musical. Bom, vamos lá. Vamos começar do princípio o que é foco. Qual que é a definição realmente do foco? A minha definição favorita sobre isso é que foco é a capacidade da pessoa pegar toda a sua energia e focar, mirar em um único ponto. Isso para mim é foco. E quando você consegue canalizar essa energia nesse único ponto, você é capaz de promover mudanças e poder. Pensa na seguinte situação aqui comigo. Existe uma folha de papel em cima de uma determinada superfície. Aí eu pego uma lupa. E eu utilizo essa lupa para canalizar a luz do sol e um ponto minúsculo daquela folha de ofício, daquela folha de papel. O que você acha que acontece com essa folha? Ela pega fogo. Simplesmente pega fogo do nada. Simplesmente com a focalização daquela luz do sol. Usando uma simples lupa, eu consigo focalizar a energia e o calor da luz do sol e um pequeno ponto da folha de papel e dali sai fogo. Simplesmente focalizando a energia. Percebe a grandeza do poder do foco? Imagina se você conseguisse focar toda a tua energia em um único ponto, em uma única atividade. Você acredita que teria sucesso nessa atividade? Eu acredito que sim. Esse é um grande diferencial entre pessoas que são grande realizadoras e pessoas que são procrastinadoras, que não conseguem evoluir. Muito bem, então vamos começar aqui com essas seis estratégias para se manter focado. Focado nos estudos, ok? Mas, se você aplicar esses conceitos aqui em outras áreas da tua vida, eu tenho certeza que os resultados vão ser muito satisfatórios também. Agora que já sabemos o que é foco, vamos para a primeira estratégia. Eliminar as distrações futuras. O que significa isso? Isso você vai fazer antes de começar a estudar, tá bom? Quais seriam as distrações futuras? Interrupções que você possa ter naquele período em que você vai estar focado estudando. Você vai fazer coisas do tipo desativar o Wi-Fi do teu celular, colocar no silencioso, conversar com a tua família, pedir para eles te darem um tempo de sossego enquanto você está ali, naquele período de foco, estudando o teu instrumento. Enfim, você vai prevenir que aconteça interrupções naquele período. Alguns estudos mostram que a gente precisa de 23 minutos em média para conseguir retornar ao foco em que estávamos antes da interrupção. Então, é de extrema importância que quando a gente entrar no foco do estudo, entrar naquele momento do estudo, que a gente não tenha interrupções, a não ser, é lógico, que essas interrupções sejam planejadas. Então, essa é a primeira estratégia. Eliminar as distrações futuras. Criar um ritual de estudo. E o que seria isso? O que seria esse ritual de estudo? Cada um deve criar o seu próprio ritual. São ações que você vai ter antes do momento de estudo. Você vai usar essas ações como uma espécie de gatilho para o teu cérebro entender que logo você vai estudar. Por exemplo, tomar um café. Tomar um café pode ser um estímulo, um gatilho, que feito repetidamente antes daquele período de estudo, vai ajudar o teu cérebro a entender. Opa! Ele está tomando café agora. Então, daqui a pouco ele vai estudar. Eu vou eliminar tudo que é bobagem, tudo que é besteira que tem aqui, para que ele consiga estudar adequadamente. Claro que não é assim que funciona exatamente, mas, grosseiramente, é uma maneira simples de explicar esse passo. Então, tomar um café pode ser um gatilho. Escutar algumas músicas pode ser outro gatilho. Enfim, são várias coisas que podem ser coisas que você sente prazer fazendo, que você gosta de fazer. E isso deve ser feito sempre antes, num período antes do teu estudo. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido esse passo. Porque essas estratégias que eu falei até agora são feitas antes de você começar a estudar. Percebe que existe todo um planejamento em cima disso? Não é simplesmente entrar no quarto, pegar a guide e sair tocando. Tá bom? São estratégias simples de você aplicar, mas que podem trazer grandes resultados. É cronometrar a sua tarefa. Ou seja, saber exatamente quanto tempo você precisa fazer e o quê. Isso vem do planejamento do estudo, da organização do teu tempo de estudo. Isso aí está dentro da técnica 3T. Então, se você tem 15 minutos pra estudar e você divide 5 minutos pra cada tarefa diferente, você vai ter exatamente um tempo cronometrado pra cada coisa. Ok? O ideal é que você tenha meia hora. 30 minutos no mínimo. Que aí a gente vai conseguir aplicar também a quinta estratégia. Mas manter sempre tudo cronometrado, certinho, quanto tempo você faz de cada exercício, de cada música, é bem importante e vai ajudar bastante na tua organização. Tchau.